Está muito diferente do outro dia. Maravilhosa. Estava incrível, estonteante, as cores. Está tudo muito lindo. Demais. Você encontrou? Não tínhamos tudo isso na casa. Aqueles sites de leilão que você fica reclamando. Sei. Bem, esse é o resultado. Nossa, parece que eu subi num palco, num cenário de uma peça vitoriana. Ficou totalmente maravilhoso. Uma pequena cirurgia foi feita nesses aqui. Eles funcionam mesmo. Ah, tá bom. Você precisa lembrar. Não tem o corredor? Que corredor o quê? Não tem a sala de visitas? Gente, ficou muito, muito legal. Raph, eu gostei muito da mesa. Ah, aquela ali que você desenhou, né? É, eu desenhei o David Fence. Ficou muito legal. Ele fez um ótimo trabalho. Deu certo. Abra. Em cima temos o Tom e a Mary. Achei que tinha jogado fora. Por que ela jogaria fora? Porque são esqueletos de pássaros. São lindos. Mas a macaquinha queria guardar. Pronto. Uma cama de musgo e cristais. Lindo pássaro. São roços de pássaros, né? O que eu vou dizer? Não foram esses que eu fiz, só pra constar. Tá, gente? Mas um não é real, né? Não. Eu acho que a minha parte favorita é a estante que abre e vira uma porta. É incrível mesmo. Ah, caramba! Tadinho. Fica longe do meu queijo. Eu nunca conheci alguém que tinha uma porta secreta na estante de casa. Meus amigos vão sentir inveja ou vão ficar amedrontados. E aí, vocês querem ver o lavabo? É o que a gente demoliu? Ah! Nossa, o que aconteceu aqui? Um grande contraste. Eu vou até bancar o especialista. O lavabo é uma mistura de rosa forte, ácido, lindo. É bonito, mas parece uma coisa meio Miami dos anos 1980. Eu gostei do vaso preto. A gente não vai precisar mais lavar pratos aqui. É. O papel de parede ficou uma loucura. E o teto rosa? Não fica muito tempo ali dentro, hein? Vai te dar uma dor de cabeça, mas ficou incrível. O que é isso? Um armário de casacos. Então, basicamente, sala de visitas. Despensa. Me disseram que ia ser um armário de casacos, mas não vai ser mais. Aqui a gente tem todos os doces, chocolates, biscoitos, balas. E do outro lado, nessas prateleiras que eu fiz com o David, a gente tem condimentos, pacotes de torradas. E embaixo da cortina tem um frigobar cheio de queijos e carnes. Cid, você não roubou o queijo com o garoto?